Já de volta do nosso comercial e vamos falar sobre a vacinação. Os pais estão bastante apreensivos a respeito das vacinas, porque o que eu ouvi falar na rua, nos locais que eu vou? Eu não sei se eu vacino a minha criança ou não, eu tenho um casalzinho em casa, um tem 4 anos, outro tem 8 anos e eu não sei se eu vacino. Porque mesmo as pessoas vacinadas estão pegando Covid. O que você acha, Tamir? Eu falei assim, eu não acho nada. Daí foi onde que eu entrei em contato com a prefeitura, conversei com o Toninho. Oi Toninho, abraço para você, que Deus abençoe. Sempre resolvendo aí as coisas que eu quero, as questões e também, claro, as pessoas que eu preciso no programa, ele envia para mim. Daí é onde que a Jaqueline está no programa e nós vamos falar sobre, então, vacinas. No dia de hoje, claro. Eu não sei se ela vai poder falar no geral das vacinas ou só das crianças. Boa noite, Jaqueline. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Uma jovem. E cheia de responsabilidade. Estamos aqui com muita alegria para falar dessa nossa vacinação de crianças. Pois é, Jaqueline. E daí? É meio polêmico a situação, não tá? É, nós vemos que está com uma dificuldade, talvez, assim, da mídia estar trazendo sempre a vantagem, a parte boa que vem da vacina. Nós temos que lembrar que o nosso PNI, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, há muitos anos, quantas doenças não foram erradicadas com a vacinação das crianças? E agora, nós temos sorte, nós recebemos essas doses com muita alegria, de ter essas crianças sendo vacinadas também para essa doença que está aí, cada vez mais em alta, que é o Covid. Pois é, né? Voltou com a corda toda. Voltou com a corda toda. Sem dar trégua. E o que nós vimos de diferente do início da pandemia para agora? Nós vimos que com essa nova cepa, com esse momento que nós estamos vivendo de uma porcentagem muito grande da população vacinada, nós vimos como que está mais tranquilo que muitas pessoas estão passando por essa doença, sem precisar de ambiente hospitalar, sem precisar de intervenções maiores, né? Então, nós vimos como é importante essa vacinação, como veio só para poder somar com a gente. Agora, então, de 4 a 11 anos, né? De 4 a 11 anos. Nós iniciamos nessa terça-feira aqui no nosso município. E como que está sendo a vacinação? E a aceitação dos pais? Sim. Nós recebemos na segunda-feira à noite essas doses. E assim, como nós queremos que essas vacinas sejam aplicadas o quanto antes, na terça-feira já organizamos uma campanha, onde nós elencamos crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências físicas. Nós começamos com esse grupo prioritário, de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com o Estado do Paraná, e iniciamos a vacinação dessas crianças. Na terça-feira, a gente achou a busca bem pequena. Então, nós sabemos que muitas crianças têm algum problema de saúde, algum problema pulmonar, algum problema neurológico, que poderia se elencar neste grupo. Mas pensamos também que, talvez, por ter sido anunciado na segunda, ser na terça-feira, como precisava de um atestado médico, talvez foi um pouco mais difícil. Então, o que a gente está com bastante esperança é que agora que nós estamos fazendo por escalonamento de idade, essas crianças, esses pais irresponsáveis, busquem mais os pontos de vacinação. Eu acho que, pelo episódio que aconteceu com a criança lá em São Paulo, né? Acho que é uma criança asmática, né? Sim, sim, uma criança asmática. Então, eu acho que os pais ficaram um pouquinho seguros. E você sabe que tudo acontece de erro. É uma beleza, né? Sim, sim. Você amastra rapidinho. Já estava difícil, né? É. Aí vem mais esse episódio, né? Eu li sobre, nós vimos que a criança, ela já tinha um problema de saúde. Não sabemos que se foi pela vacina, não tem nada certo ainda. Então, nós temos que, assim, quantas vacinas foram feitas em crianças nesses dias? Não se aconteceu nada. Então, qualquer medicação que nós formos tomar, a gente corre risco. Se nós formos ler bula de medicamento, a gente não toma. É verdade. Né? Porque, assim, todos têm risco. Mas, assim, a parte boa é muito maior. A proteção que isso vai trazer para as nossas crianças, a tranquilidade com que a gente pode dormir, a tranquilidade com que a gente pode circular, essas crianças voltando às aulas agora em fevereiro. É muito maior. Verdade. Agora, outra situação também que a gente ouve bastante, você com certeza ouviu muito, que uma vacina para pôr no mercado, vamos falar assim, ela leva de 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, para ela, ela passa por todo esse tempo por testagens. E daí aparece uma vacina, assim, da noite para o dia. E daí, eis a dúvida das pessoas. Sim, esse é um dos principais medos, né? Mas, assim, nós temos que pensar que com o passar dos anos, nós evoluímos muito. Evoluímos na questão da vacina, evoluímos na questão da informática. Então, quando se iniciou o processo de vacina, era tudo mais demorado, tinham que aprender sobre tudo. Hoje nós temos muitas vacinas para vírus. Então, assim, nós temos uma receitinha de bolo. Lógico que não são, elas não são iguais, mas elas já têm uma forma de estudo diferente. Pode ter certeza que a Anvisa não iria aprovar uma vacina para o nosso país, em que não fosse seguro aplicar nas nossas crianças. Que as vantagens não fossem muito maiores do que alguma desvantagem. É verdade. Outra situação também, que eu vi ontem, vocês não acreditam, mas a mesma vacina de adulto é das crianças. É verdade? Não. Não e é. Nós temos a Pfizer, que é a vacina que está sendo aplicada nas crianças. Nós temos também a vacina Pfizer de adulto, mas são frascos diferentes, cores diferentes, para a gente não confundir. Unidade de saúde que está aplicando a vacina de Pfizer pediátrica, não está fazendo a vacina de Pfizer adulto, para não ter problema de confusão. ML, dosagem, é menor. Então, assim, é tudo preparado para a criança. Tamanho de agulha, dosagem, frasco, é tudo especial para a criança. A criança que toma Pfizer, ela tem a segunda dose, daí quando que é? Isso. Quanto tempo depois da primeira? Ótimo. Então, assim, a criança está tomando hoje a vacina Pfizer, meu filho tomou hoje, com 11 anos, tomou a vacina Pfizer, daqui oito semanas eles vão ter a segunda dose. Né? Então, assim, todos que forem aos pontos de vacinação, já vai sair com uma carteirinha de vacina, pode levar a carteirinha do filho, que é aquela que tem as vacinas desde quando nasceu, se alguém não tiver aquela carteirinha, não se preocupe, a unidade de saúde vai estar fornecendo uma carteirinha de vacinação COVID para essa criança, onde vai estar tudo certinho, dia, data, lote, já com o aprazamento da segunda dose. Tá, e a criança vai ter que tomar Pfizer de novo, a segunda dose. Sim, a única que foi aprovada. Então, eles terão a terceira dose ou não? Sim, de acordo com o Ministério da Saúde, nós vamos fazer as três doses na criança, as duas doses eu reforço. Os adultos também está sendo assim? Está sendo assim. Até a terceira dose? Até a terceira dose. Vai ter uma quarta dose? Nós já escutamos bastante falar da quarta dose, tem alguns estados do Brasil que para imunossuprimidos, aquelas pessoas que têm o sistema imunológico um pouco baixo, já está fazendo a quarta dose. Mas nós estamos com a terceira dose, nós estamos fazendo diariamente, nós recebemos um lote da Pfizer e terceira dose nós estamos fazendo nesta semana com o imunobiológico da Pfizer e está sendo todos os dias, terça teve, quarta, quinta e amanhã também vamos ter. Na escola Malbataã, então assim, das oito da manhã às onze, da uma e meia às quatro da tarde, nós estamos fazendo a aplicação desse imunobiológico. Todos os dias? Todos os dias, esta semana todos os dias. A gente pede sempre para a população ficar bem atenta nas redes sociais da prefeitura. Sempre é lançada, até o horário do almoço, quais são os imunizantes que vamos ter disponíveis, porque a gente não sabe como vai ser a procura no dia, se vai sobrar doses para o outro dia, então todos os dias a gente programa, a prefeitura faz essa publicação das doses que vai ser feita no dia subsequente. Eu tenho observado, quando eu faço a minha caminhada de manhã, que tem filas enormes nos colégios. Sim. Principalmente no Balbatã. Foi terça-feira, foi que nós ficamos um tempinho sem receber doses do Estado. Então, como nós ficamos um tempinho sem receber doses, o que acontece? Junta-se várias pessoas de vários dias. Por isso que na terça-feira deu um tanto elevado. Era no posto de saúde do Centro de Saúde Escola e no Malbataã. Então, nós vacinamos 3.700 pessoas, só na terça-feira. Aí, ontem, já foi mais tranquilo, em torno de mil doses. Hoje, também vai ser mais ou menos mil doses. Então, aí a gente já não tem mais uma fila. Então, nós já estamos fazendo dois pontos de vacinação, a maioria dos dias, quando a gente sabe que tem um número alto, para evitar essas filas. Mas, com os adultos, é muito tranquilo. Funciona muito rápido. A fila tem bastante gente sempre trabalhando. Então, o adulto, você chega, virou o bracinho, já aplica. Diferente das crianças, que nós estamos com um olhar totalmente diferente, totalmente especial, para ver se eles não esperam muito tempo nas filas. Abrimos três unidades de saúde, que a gente não pode esquecer. Vacina de criança tem que ser realizada dentro de sala de vacina. Em um ambiente acolhedor para ela. É diferente? Sim, sim. Para ela não se sentir exposta. Criança, muitas vezes, chora. Tem um certo medo. Então, as unidades de saúde que estão fazendo essa vacinação, que é a unidade de saúde do Jardim Cruzeiro, do San Remo e do Bem-Estar, ela está só para vacina Covid. Não está fazendo as rotinas. As rotinas, nós estamos enviando os pacientes para as unidades próximas. Agora, você não tem ideia, mais ou menos, quantas crianças já foram vacinadas? Sim, sim, tenho sim. Fizemos o levantamento, estava fazendo o levantamento com o Antônio hoje. Já foram em torno de 350 crianças. Agora, elas estão vacinando até as quatro. Nós tínhamos uma parcial até de manhã. Agora, no final da tarde, nós vamos ter mais uma parcial. Não fala assim, crianças especiais, né? Assim que tem alguma... Isso. Nas crianças da terça-feira, que foram essas crianças com comorbidades e deficiência, nós vacinamos 40 crianças. Agora, quarta-feira e hoje, nós já estamos vacinando por idade. Na quarta, nós já vacinamos as crianças com 11 anos. Hoje, nós já estamos com 10 anos. E amanhã, já abriremos para 9 anos. Crianças sem comorbidades nenhuma. Então, começo da semana, já está liberado para as crianças que não tenham nenhum problema. Sim, já estamos fazendo nessas crianças. Houve muita polêmica no começo das vacinas, né? Não sei se vocês acompanham tudo. Eu não entendi até hoje por que a pessoa ia aplicar a vacina na pessoa. Vamos falar assim, uma enfermeira ia aplicar a vacina em uma pessoa e não vacinava. Você conseguiria me explicar isso? Por quê? Assim, nós sabemos que... Houve tanta polêmica, né, gente? Foram muitas polêmicas, muitos vídeos, muitas coisas levantadas. As pessoas já estavam filmando. Já estavam filmando, queriam ver. Então, assim, nós já como protocolo, depois desses problemas que apareceram, a gente já mostrava a seringa antes com a dose. Já para poder nos precaver. Um trabalho a mais. Sim, olha, aqui está a sua dose de 0,3 ml, dependendo do imunizante. Nós aplicávamos e mostrávamos. Ó, está sem nada. Então, assim, pode acontecer? Pode. Assim, todo mundo é passível de erro. E nós trabalhamos com seringas, com agulhas, aonde pode ter algum problema ali. Existem algumas seringas e agulhas que vêm acopladas já. Quando você aspira, que você vai puxar o líquido, talvez a pessoa ali, correndo, fila de mil pessoas, e assim, com a vontade de estar vacinando um maior número de pessoas, você aspira e aspirar. Como o líquido muitas vezes é transparente, por quê? Se ela não estiver acoplada, isso é um erro de fábrica, um problema de fábrica. Se não estiver acoplada direito, você pode puxar em ar e não aspirar o líquido. Aí a pessoa vai, cadê a vacina? Então, assim, é um erro, sim, mas é uma falha, tanto humana, quanto uma falha do instrumento que a gente está trabalhando, mas a gente tenta, depois desses acontecidos, acho que as pessoas estão com esse cuidado, se olhar voltado para esse cuidado maior. Verdade. Eu não sei se você leu também a respeito do nosso ministro Lewandowski, do Sistema Tribunal Federal, a respeito das vacinas. Por quê? Porque quando saiu já as notícias de vacinação, a notícia de vacinação das crianças, daí já muita gente falou assim, olha, só vai entrar no colégio se tiver a carteirinha de vacinação, senão não entra. Então foram muitas situações. Foi onde que o presidente Bolsonaro entrou em contato com o ministro e conversaram, e que isso não é verdade. Que não passa a ser obrigatório o pai ter que levar o seu filho para vacinar. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? O que você sabe? Nós sabemos que, assim, as vacinas do calendário básico infantil, elas são o direito da criança, né? Através do ECA, né? Então ela é o direito da criança. Então, visto isso, nós entendemos que as escolas realmente pedem, todo começo de ano, a carteirinha de vacinação atualizada. Os pais sempre buscam as unidades de saúde para pegar essa documentação que está atualizada, que não falta vacina. Porém, sobre a vacina do Covid ainda, não é algo obrigatório. Foi levantado mesmo, existe a fala do presidente, existe a fala mesmo oficial em que, por enquanto, ela não é obrigatória. Mas lembrando, pais responsáveis, né, da importância de estar vacinando o seu filho. É porque, como o ministro, que ele é do Supremo Tribunal Federal, porque foi ele que falou da vacinação infantil, né? E depois as pessoas distorceram, acho que um pouquinho as notícias, né? Porque, às vezes, a mídia para ajudar, ela acaba complicando um pouco, né? Isso. Leva para o lado bem político. Sim, sim. É essa parte que dificulta um pouco. É. Essa briga política por vacina, não vacina. Às vezes, ajudar, atrapalha. Isso. Acaba atrapalhando, piorando, né? A gente vê, assim, a necessidade, a gente vê os estudos, a gente vê os países próximos, né? Vários países que já iniciaram a vacinação das crianças. Estados Unidos já vacinou. Então, nós temos, assim, nós temos outros países que a gente pode se espelhar e ver que valeu a pena, né? Então, nós temos que lembrar, assim, sempre que diminuição de internamento. Olha o nosso Moarama, que alegria. Mesmo tendo um grande número de casos, a gente não tem quase internamento, né? E isso devido ao quê? A proteção, que a vacina nos trouxe, né? Essa piora que a gente não tem. Verdade. Então, isso daí, eu acho que é uma parte que a gente tem que pegar e tomar como exemplo. Verdade. Quando começou a vacinação, né? Vamos falar dos adultos. Tomaram a primeira dose, mas eles mesmo com a primeira dose estavam sendo contaminados, internados, entubados, uns falecendo. E daí, as pessoas não voltaram para a segunda dose, de medo. Ou pensavam, eu apliquei a primeira dose, eu não fiquei imunizado. A gente faz a vacina para ficar imune, né? Da doença. Mas aconteceu das pessoas estarem com uma vacina, com duas vacinas e ainda pegando o Covid. Então, acho que as pessoas, acho que muita gente não voltou para a segunda dose, né? Muito menos para a terceira, né? Sim, é assim. Nós tivemos, principalmente, alguns imunizantes que traziam também efeitos colaterais, né? Febre, dor no corpo, muitos tendo que se ausentar do trabalho por causa da dose da vacina. Acabou isso levando a uma busca menor pela segunda dose da vacina. Só que nós vimos agora também que, com esse aumento de casos, nós estamos tendo uma busca grande pela terceira dose. Isso nos deixa muito felizes. Então, a vontade de oferecer vacina, a vontade de estar disponível, de realizar campanha, é grande. Para que eles possam buscar, porque eu acho que as pessoas estão conseguindo ver a real importância dessa vacina. Com essa diferenciação que nós tivemos de quando nós não tínhamos vacina, muita gente morrendo o tempo todo, hospitais de TI sobrecarregados, lotados, e agora não. Outra notícia que eu estava vendo, às vezes a gente não se dá conta, né? Mas é o abuso de muitos lugares, muitos locais que estão fazendo o exame do Covid, que era, acho que R$ 80,00 do começo, já me falaram que tem lugar que está R$ 400,00 e pouco. Isso daí. Até o PROCON de Curitiba, né? Eu vi essa notícia rapidamente. E ela falando que tem que haver uma investigação severa, porque tem muitas farmácias e laboratórios abusando nos valores. Então, tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar, tem que ver isso, porque ela pode até receber gratuito em casa o seu kit, né? Para você ver se está ou não está. Então, até isso foi cogitado. Sim. Aqui a gente percebeu também, né, que nessa semana passada, após o ano novo, nós vimos que as farmácias tinham ainda uma boa quantidade de laboratórios de testes, e se esgotou rapidamente, porque foi um número elevado, aumentou-se muito. Então, isso faz com que a tal da busca, né, procura, aumenta, e aí... A demanda, né? Isso. Eles talvez adquirem com valores mais altos também agora, e acaba repassando, ou abusando mesmo da população, né? E abusando da população, e às vezes a pessoa nem tem dinheiro, mas vai lá fazer o teste. Sim, sim, sim. Aquele dinheirinho contado, então tudo isso tem que ser revisto mesmo, né? Que o PROCON da nossa cidade aí também faça a sua investigação, porque é sempre assim, né? Perdão da palavra, desgraça de um, mas sucesso do outro, né? Alguém se dá bem. Sim, sim, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, abre um olho com isso também. Não esquecendo, né, que o nosso município, nós possuímos um ambulatório de síndromes gripais para a população de Moarama. Gratuito? Gratuito. Então, assim, o paciente vai até qualquer sintoma gripal, o paciente deve procurar o ambulatório de síndromes gripais, que hoje está lá no Centro da Juventude. Então, lá os médicos vão fazer o atendimento e ver... Funciona o dia inteiro? Funciona 24 horas, de segunda a segunda. E lá já é realizado, se for no dia correto, se tiver a prescrição do médico, já é realizado também. Não dá para ir fazer por conta? Não, assim, precisa-se de um acompanhamento para isso. A pessoa tem que ter um pedido para realizar esse exame. Muitas vezes eles estão em alguma... passou numa unidade e tem um pedido a isso, a chegar e realizar o exame. Então, a pessoa com algum sintoma gripal vai até lá, passa por uma consulta, depois dessa consulta, é decidido qual é o exame mais apropriado. Para o dia que ele está de sintomas, se dá para poder fazer aquele PCR, se faz o antígeno, qual o exame que vai ser feito? Porque agora nós temos a gripe, né? H3N2. Sim. Então, assim, acaba se confundindo muito os sintomas. Misericórdia. Nós estamos numa época de muito passeio, muitas férias. Então, assim, mudança de estados. Quem está no Paraná vai para São Paulo, de São Paulo vem para cá. Então, com isso, a gente fica levando e trazendo diferentes tipos de vírus e diferentes tipos de doenças. E acaba nos confundindo. Não tem como escrever assim, ah, esse é Covid e este não é. Porque mesmo a gripe, a minha filha pegou. É uma... Não é a gripe, mas deu uma tosse, assim, severa, muito severa. E tem que procurar mesmo um médico, um pneumologista e fazer um tratamento. Tudo passou. Mas ela ficou assim uns 15 dias. Então, parece que é tipo uma virose, né? Sim, sim. Então, assim, nós estamos nessa época de aumento de casos, de mudanças de locais, de população migrando aí de uma cidade, de um estado para outro. Porque é muita gente circulando. Sim, é o mês, né? É como você falou. É o mês disso, né? Então, assim, nós temos que, qualquer sintoma gripal, vamos procurar um médico, vamos procurar fazer um exame. Não esperar, né? Não esperar, porque, assim, se for um Covid, pode não ser. E pode ser com que... Não vai acontecer nada para mim. Mas, talvez, para quem eu vou transmitir. Então, esse é o cuidado. Ah, vamos se isolar em casa. Fui fazer uma viagem, voltei. Vamos ficar uns 4, 5 dias em casa? Para a gente tentar voltar um pouquinho antes de acabar as férias. Para a gente ficar uns dias em casa. Se aparecer alguns sintomas, você sabe. Poxa, não tive contato com ninguém. Isso é uma dica importante. Claro. Agora, é de se esperar, né? É de se esperar. Final de ano. Muitas férias. É porque quantas pessoas, deu uma acalmada no Covid, viajaram. As pessoas estavam, estavam, né? Viajando. Viajando. Era o sonho da viagem. Isso. E aí, com isso, veio essa nova cepa, esse número aumentado de casos. É. Deu nisso. Vamos falar de novo a respeito das crianças e o colégio. Ótimo. É obrigado a criança entrar no colégio, agora as aulas começam em fevereiro, ela entrar no colégio com a carteirinha de vacinação ou não é obrigatório? Nós não recebemos nada do Ministério da Saúde que a vacinação de Covid seja obrigatória. Ela está, ela não é obrigatória e é pelos pais buscarem o serviço de saúde. Então, assim, visto que as outras vacinas a gente tem como um direito da criança da mesma forma que nós temos como direito da criança também a vacina do Covid, porém não de forma obrigatória. É porque eu, conversando com uma senhora, uma jovem senhora, esses dias, ela falou assim, meu Deus, eu vou procurar um advogado, mas eu não vou vacinar meu filho, não. Eu vou atrás da justiça. Nós temos que levar em conta, né? As crianças de cada um. Tem, tem. Eu acho que o respeito tem que estar aí, mas nós que somos da área da saúde, que vimos muito acontecer, que vimos muitas pessoas evoluir rapidamente. Para uma piora, tendo que enfrentar filas em hospitais, a gente vê a necessidade dessa proteção. Pois é. Os pais têm que estar bem conscientes disso, né? É. Eles vão voltar para a escola. A gente pensa assim, mas vamos entrar numa época em que as crianças vão voltar a ter o convívio social. Convívio social e logo teremos o inverno também, que tem as doenças do inverno que nós falamos. Lembra que nós no início pensávamos, ah, o Covid vai ser uma doença de inverno, porque é gripe. Não, não, não. Não, e chegou o verão, e chegou o inverno de novo, e chegou o verão, e nós estamos com a doença aí. Então, temos que lembrar que as crianças vão voltar para as escolas, elas estarão com outras crianças no mesmo ambiente, né? Elas vão para o intervalo. As professoras cuidam dentro ali da sala de aula. Sim, mas tem a hora do lanche, que tira a máscara. Tem a hora do lanche, tem a hora da brincadeira, que acaba se expondo um pouco mais. Se nós tivermos a grande maioria protegida, não vai estar transmitindo, não vai estar passando de um para o outro com tanta facilidade. Agora, tem situação da pessoa contaminada que não dá para entender. Às vezes, uma pessoa está contaminada dentro de casa, estão em oito dentro de casa e só uma pessoa tem e não passa para os outros. O sistema imunológico, ele é fantástico, né? Ele é fantástico, né? A imunidade boa. A imunidade, quem está vacinado. Então, assim, o risco é menor de se pegar. Então, assim, por isso que é importante a gente estar sempre com a carteirinha de vacina em dia, com os exames anuais em dia, para saber se a gente está bacana, se a imunidade está legal, porque a gente sabe que isso depende muito da imunidade, né? Não, e outra situação, não descuidar da máscara, do álcool em gel, sempre que for para a rua. Eu tenho por costume, sempre que eu vou para a rua, eu faço minha caminhada todo dia cedo, eu não tenho contato com ninguém, mas eu tenho por costume de chegar em casa, tomar um copo grande de água com limão, né? E lavar as mãos, lógico, e você tira a máscara e já joga, né? Eu mesmo assim, mesmo sozinha cedo, seis e meia, eu vou andar de máscara. É complicado, gente, é muito complicado. Não é fácil, né? Eu fico insegura, e para a rua não usa máscara. Então, esses cuidados eu tenho e outros cuidados também, bastante sol, para a sua vitamina D estar em ordem, porque é uma resistência para o teu corpo, né? Sim, isso é ótimo. Então eu falo assim, essas atividades que nós fazemos ao ar livre, essa tomada de sol de manhã, que é o horário daquele sol que é bom tomar, então tudo isso contribui para a nossa melhora, né? Na nossa prevenção de doenças, nossa melhora da saúde. Então isso é uma das coisas que eu acho que faz a diferença. E é verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa, né? Quem está acompanhando, os estados que estão aí nos acompanhando, esse bate-papo hoje, um bate-papo bem descontraído, mas um papo muito sério hoje com a enfermeira Jaqueline, a respeito de vacinação. Você ficou em dúvida de alguma coisa? Então, vocês podem mandar para a gente, nossos contatos estão no rodapé do vídeo, e ela voltará no programa e tirará todas as dúvidas de vocês a respeito da vacinação, tanto adulto quanto infantil. Ótimo, tá gente? Fique bem à vontade. Fique à vontade, Jaqueline. Ótimo. Então assim, nós pedimos para os pais, para os responsáveis, buscar os pontos de vacinação. Nós estamos oferecendo três pontos de vacinação em Moarama, onde o dia todo é oferecida a vacina, das 8 às 11 da manhã, da 1h30 às 4 da tarde. Nós já podemos ver o quão importante foi esse início de imunização no nosso país, a diferença que nós estamos tendo de número de internamentos, número de agravamentos por causa dessa doença. É um direito da criança estar vacinado e estar protegido. E é isso que nós queremos, que essas voltas às aulas, que as crianças tanto anseiam, que elas estão tão ansiosas para poder voltar para a escola, contato com colegas, com amigos. Então é a hora. Se você tem uma criança em casa, de 5 a 11 anos, leve até um ponto de vacinação. Sempre está disponível nas redes sociais do município o local e a vacina que está sendo aplicada. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no nosso estúdio no dia de hoje. Prazer é nosso estar aqui. Eu, como Secretaria de Saúde, agradeço a oportunidade de estarmos, estar expondo a necessidade, essa alegria nossa de estar recebendo essas vacinas, recebendo essas crianças e esses adultos também. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. E sucesso aí no teu trabalho. Muito obrigada. Que eu sei que lidar aí com o Covid, com o povo todo, não é fácil, né? É prazeroso, mas ela corre risco o tempo todo também. Eu vou para o comercial, porque nós temos a culinária. Eu volto já já com vocês.